Tá aqui então os meus tibons, que é uma carne muito especial, uma carne nobre. Esse pedaço aqui vem do contra filé, esse pedaço aqui é o filé mignon e vem com um osso que deixa a carne ainda muito mais saborosa. Gente, nós vamos começar então temperando os nossos tibons com sal de parrilha, com uma pimenta do reino que eu já moí os dois juntos aqui e vou colocar dos dois lados. Uma frigideira, pode ser uma panela de ferro se você tiver, você coloca um pouquinho de manteiga, um fileto de azeite sempre, que é pra ajudar a manteiga não queimar. Aqui eu vou acrescentar também um dentinho de alho pra saborizar e um pedaço bem bonito de tomilho aqui da minha horta. E é nessa hora então que eu já trago a minha carne pra selar. Uma carne de primeira, então você não pode cozinhar muito porque você acaba estragando, é uma carne que é pra ser selada de uma forma bem gostosa. Bom, sela de um lado e agora vamos selar do outro. E a gente tem que selar essa gordura também, ó, tá perfeito. Agora pra selar essa gordura maravilhosa, a gente usa essa técnica da manteiga saborizada com erva e alho aqui, ó, pra ir dando o ponto da carne. Agora, a gente vai deixar a nossa carne descansar. Gente, a carne precisa sempre descansar quando você sela de todos os lados, porque o sangue agita dentro e agora você precisa descansar pra ele voltar, pra ele ficar, arrumar o lugarzinho dele, se estruturar, pra essa carne ficar bem suculenta. Enquanto isso, a gente vai fazer a nossa farofa. Gente, não vou mentir pra vocês, bastante manteiga, ó. Vou colocar umas 50 gramas de manteiga aqui. Gente, agora eu vou cortar minhas bananas. Tô usando aqui duas bananas pratas. Você pode usar banana da terra e pode usar também até banana nanica, se você preferir. Gente, aí eu já coloco a banana na manteiga. Vou deixar ela caramelizar aqui pra juntar todo esse açúcar maravilhoso que vai fazer a diferença na nossa refeição. Uma coisa opcional na farofa de banana é o legume que você vai usar. Eu tô usando uma cenoura cortadinha aqui, que eu tinha em casa, porque além de gostar de ter sempre um legume nessas receitas, que é importante, né, pra saúde, também ela é bastante colorida e vai dar uma vivada. Estou refogando numa panela separada, porque você sabe que a cenoura é bem mais dura do que a banana. Então eu vou refogar ela aqui e depois eu vou juntar ela lá na farofa. Gente, olha que delícia, nossa banana caramelizada. Nessa hora a gente vem e coloca a cebola. Vou colocar um pouquinho de sal e pimenta, que eu não coloquei ainda. Gente, olha que simples e que delicioso. A grande diferença aqui vai ser a farinha que a gente vai usar. E aí o seu toque especial aí em casa não tem como dar errado. Nessa hora a gente vem com a farinha panko. Essa farinha panko é uma farinha japonesa, muito usada nos empanamentos japoneses. É claro que você pode usar farinha de mandioca, farinha de milho, a farinha que você quiser. Gente, olha que delícia o ponto da carne. E essa combinação da banana doce e da farofa de banana doce com panko fica maravilhosa. Tchau, tchau.